Fala aí galera, se liga só, tô trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez com uma polêmica gigante, hein cara? Quero ver se vocês concordam comigo ou não, quero ver a tua opinião aqui embaixo, tá? Porque é o seguinte, esse Arnold Classic, cara, é uma competição muito peculiar. E a gente sabe que a categoria Classic Fisica é uma categoria que vem muito em alta, porém eu vou lançar a polêmica aqui agora e quero que vocês comentem se eu tô falando bobagem ou se eu tenho razão. O fato da Classic Fisica apresentar o confronto pelo título, possivelmente entre Urs e Ramon, faz com que essa categoria perca um pouco o brilho, porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre esses dois caras. Em contrapartida, a gente vem com a categoria Open em uma crescente absurda, por quê? Porque a gente tem o Top 2, Rachi Opanha, o Top 3, Sam Sondalda lá do Mr. Olympia, a gente tem a grande sensação Rafael Brandão, que estreou no Olympia pegando um Top 10, e a gente tem o Marcelo Horst, que é talvez o maior destaque da Open hoje, desde que competiu lá e se colocou ao lado do Sam Sondalda e não fez feio, a mídia internacional e o mundo inteiro abriu os olhos pro Horst. Ou seja, a gente tem uma categoria Open com expectativa muito maior, com a esperança de um show, de um nível um pouco maior, diferente daquilo que geralmente a gente vê em shows da Open. Então eu acho, cara, que pra esse Arnold Classic, a categoria mais esperada, mais aclamada e mais emocionante vai ser a categoria Open. Você concorda comigo? Não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião no início do vídeo. E antes de mais nada, deixa um like, cara, se inscreve aqui pra me ajudar a bater 80 mil inscritos e assiste esse vídeo até o final. Quando você assiste o vídeo até o final, você faz com que a plataforma entregue a mais pessoas, porque você assistir o vídeo até o final é extremamente importante. Então dá aquela moral pra mim. Também me segue lá no meu Instagram pessoal, que é esse aqui que tá passando. E muito obrigado a vocês que usam o meu cupom de desconto na Growth, na Mix, é muito importante. Vocês ganham desconto e dá aquela moral pro Igão. Fechou, galera? Vamos começar aqui comentando sobre esse confronto, Rafael Brandão versus Horse, que vai acontecer no palco do Arnold Classic. E eu quero começar comentando sobre essa atualização aqui do Brandão. Cara, impressionante, cara, de verdade. Porém, antes de falar qualquer coisa sobre o Brandão, eu vou voltar a dizer o que eu já disse aqui em vídeos anteriores, que é o quê? Nas preparações passadas, o senhor Rafael Brandão sempre chegava muito bem ali, faltando 10 dias, faltando 12 dias pra competição. Porém, na última semana, que é uma semana de extrema importância, o Brandão meio que dava aquela broxada em volume, isso aí todo mundo ficava um pouco grilado com isso. O Brandão realmente aparentava ter feito uma grande melhoria, mas quando chegava na última semana, ele dava uma murchada ali, que meio que quebrava as expectativas do público, beleza? Pronto. Dito isso aí, a gente vai ficar com aquela expectativa de como vai ser essa última semana com o Yoda também. Mas, cara, eu sinto que esse trabalho com o Yoda está muito bem encaminhado, eu sinto que o Brandão está bem seco, eu sinto que o Brandão está bem denso, e detalhe, ele já até comentou aqui que isso aqui foi depois de 5 dias de carbo baixo, ou seja, ele está conseguindo se manter muito cheio, muito redondo. Olha o aspecto desse ombro, rapaziada, olha o aspecto desse braço, tanto o bíceps quanto o tríceps, olha o abdômen como está emblocado, olha a dorsal como sai bastante. E a gente percebe principalmente que ele está flat, quando a gente olha isso aqui, tem até uma comparação aqui, o outro com o Maromba News, cadê eles fizeram aqui? Está aqui, essa aqui faltando 3 semanas, e essa aqui faltando 1 semana. A gente percebe que o peito dele principalmente murchou bastante, porém a gente também percebe um vinco maior de separação entre ombro e braço, a gente percebe aqui o abdômen muito mais emblocado, a cintura um pouco mais fina, o peito ele fibra um pouco mais, então assim, por mais que a gente está vendo aí que o Brandão está flat, ainda assim a gente percebe que ele está conseguindo segurar uma massa diferenciada, e ele está flat, no sentido de que, talvez essa última semana o Yoda não vá puxar tanto mais, talvez ele segure essa dieta, faça suas manipulações de água, para ver como é que vai ficar, porque sinceramente eu já vejo o Brandão em uma condição muito boa, pelo tempo que falta, e pelo que eu já acompanhei do Rafael das outras preparações para agora, o Yoda vai ter que ser um pouco agressivo ali para puxar mesmo a condição, porque a condição vai ser o crucial para esse momento, mas a condição que ele apresenta nesse momento eu já acho uma condição legal, sinceramente eu acho uma condição legal, vi algumas fotos do Brandão de segunda-feira, gostei demais, o mesmo aspecto, e claro, eu vi fotos melhores do que essa aqui, o Brandão muito seco, muito denso, os músculos muito separados, cara, diferente, é um Brandão diferente, de verdade, é um Brandão diferente, tenho gostado demais, e sinceramente eu estava até com o pé atrás, com relação ao que eles iriam entregar no Arnold Ohio, mas depois de tudo que eu vi, depois dessa atualização, depois das imagens que eu vi do Brandão, depois de saber que foi uma semana praticamente de zero cargo, velho, acho que encaixou, acho que o Yoda encontrou o caminho, e tenho certeza que isso vai dar muito bom, e outro cara que a gente não pode deixar de comentar, é do Horst, impressionante, impressionante, por que o Horst é tão impressionante? Porque aqui tem pouco tempo de trabalho, né rapaziada, o Horst não se dedica igual o Brandão, há 5 anos, 6, 8, quase 10 anos, não, o Horst ele decidiu viver isso completamente, tudo que tem que se fazer, reset, tirando hormônio, fazendo off, fazendo preparação, de um tempo para cá, cara, então a gente vai botar ali, um ano e meio, dois anos, quando ele virou pro, quando ele estreou no pro, e todo, olha toda a confusão que ele já fez quando virou pro, então assim, aquilo que todo mundo sempre disse, que é, desde muito novo, todo mundo olhava para o Horst e dizia, cara, esse maluco tem a genética diferenciada, se esse cara resolver virar a chavinha, ele vai ser um problema e tanto, e véi, parece que está tudo fluindo muito bem para o Horst também, você vê um Horst animado, você vê um Horst que aparenta, pelo menos pelos vídeos, está feliz ali com o trabalho, está feliz com o que o físico está respondendo, está feliz em como está o físico para o momento, porque é aquela coisa, cara, eu sinceramente, tenho meu pé atrás com relação ao senhor Milo Sassev, então eu sempre fico com a expectativa enorme, de como os atletas dele vão se apresentar, e não é diferente para o Horst, cara, eu só vou ali ter a tranquilidade, de que o Horst entregou um bom trabalho, quando eu vejo ele pronto no palco, porque eu não consigo confiar no Milo Sassev, de verdade, eu não consigo, eu não gosto dessa estratégia que ele utiliza com o Senso, de chegar mais cheio e menos seco, beleza, pode até ser o que precisa para ali, pode até ser o melhor para o Senso, mas cara, eu não gosto, eu não gosto, eu gosto muito mais quando o atleta, ele aposta completamente na condição, por isso eu acho que se o Brandão conseguir puxar essa condição, numa agressividade suficiente, para que ele fique talhado, para que ele fique seco até a alma, e consiga se apresentar cheio e redondo, eu tenho absoluta certeza que o Brandão vai brigar pelo título, eu realmente não enxergo poses e desequilíbrios tão grandes, para o Brandão não olhar, para a gente e para todo mundo olhar para o Brandão e dizer, não, é impossível ele vencer, eu não acho que você vai ter a impressão, de que seria impossível o Brandão vencer aquele show, entendeu, é claro que ele vai confrontar, por exemplo, o Senso Onda, que eu acho que é o cara mais, não, o Rachiopan, que eu acho que é o atleta mais preparado para esse show, no que tange a muscularidade, que é o volume para a estrutura, proporção, simetria e condição, além do aspecto de pedra, do aspecto de densidade que o Rachi entrega, então assim, eu acho que o Radi realmente, pode estar um passo a frente, mas eu também acho, que não veremos um resultado, e não veremos no comparativo, que seria impossível do Brandão vencer, o Rorsch, eu volto a dizer, cara, eu tenho muita fé, que o Rorsch vai estar nesse top 5, para mim, o Rorsch vai ser top 4, tá, de verdade, eu acredito firmemente, que ele vai ser o top 4 desse show, eu acho que o top 3, vai ficar realmente dividido, entre Brandão, Senso Onda, e Rachiopan, com a alternância aí, muito legal entre os 3, tá, porém, eu não vejo o Rorsch tão distante disso, né, eu acho que o Rorsch, dependendo do que ele entregar agora, ele vai precisar amadurecer um pouco mais, esse físico dele, equilibrar um pouco mais, no duplo bíceps de costas, para que ele chegue lá, sem defeito algum, porque quando a gente pensa, cara, o duplo bíceps de frente, o do Rorsch é excelente, o do Brandão é excelente, o do Rachiopan é excelente, do Senso Onda é excelente, a expansão de frente, dos 4, excelente, peitoral de lado, dos 4, muito bom, o Rorsch vai ser muito imponente, nas poses de lado, duplo bíceps de costas, aí a gente, pelo que a gente já viu, e pelo que a gente sabe, Brandão, muito bom, Rachiopan, muito bom, Senso Onda, segura muita água ali, então é bom, mas não é muito bom, e o Rorsch, cara, pelo que a gente viu, meses atrás, aí, final do ano passado, faltava um pouco de muscularidade, naquele duplo bíceps de costas, expansão, muito boa de todas, talvez o Rorsch até brigue, para ser o melhor nessa pose, tríceps de lado, muito bom de todos, abdominais e coxa, muito bom de todos, mais musculoso, muito bom de todos, ou seja, a gente vê um equilíbrio grande, entre Brandão, Rachiopan, e Senso Onda, porém a gente vê ali no Rorsch, uma pose que acaba quebrando tudo isso, e acaba tirando um pouco, do impulso que ele teria, para realmente brigar pelo top 3, ou quem sabe, pelo top 2, então somente por isso, somente pela necessidade de uma pose, e por saber que os outros 3, tem um equilíbrio maior em todas as poses, eu colocaria o Rorsch no top 4, beleza? A grande questão que fica é, como é que vai ficar o senhor Brandão, com relação ao volume, a partir dessa nova finalização, e como é que estará, sem Sondal de Rachiopan, porque as vezes a gente até dá esses dois, como fixo ali no top 3, no top 2, mas não é, tá galera, a gente já aprendeu, que fisiculturismo é dia D e hora H, e se por algum motivo você erra, isso serve para o Brandão, para o Rorsch, para qualquer um, se algum detalhe você erra, cara, você bota a perder toda a preparação, tá? Então, para deixar claro aqui mais uma vez, eu continuo acreditando que o Brandão vai ficar à frente do Rorsch, não acho que eles ficarão distantes, acho que os dois estarão no top 5, e acredito demais que, principalmente pelo desequilíbrio no duplo bíceps de costas, vai afastar um pouquinho o Rorsch, e minha expectativa para o Rorsch é, será que o Rorsch vai conseguir melhorar essa pose, e conquistar a vaga para o Olympia esse ano, ou será que ele vai preferir fazer um off, tirar um tempo para martelar essas costas, e depois voltar para tentar essa vaga para o Olympia, isso aí a gente só vai saber, pós Arnold Classic, até lá fica a expectativa aí, e eu já estou extremamente feliz, porque é dois caras que eu admiro demais, gosto muito do Rorsch, já conheci ele pessoalmente, é um cara excelente, vou torcer muito por ele, aqui, minha opinião com relação à colocação, é tentando ser o mais criterioso, o mais técnico possível, e é isso que eu penso, tá galera? Então, deixem seus comentários, valeu demais, me sigam no Instagram, deixa aquele like aí, se inscreve, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu!